Primeiro de maio, dia do trabalhador, e o high-tech de hoje é especial pra você que trabalha com os dedos ali jogando muito videogame. Isso porque a gente tem várias notícias sobre o universo gamer, como as novas datas de lançamento do The Last of Us Part II e do Ghost of Tsushima, tem novidades sobre Assassin's Creed e tem golpe no WhatsApp sobre Freakfighting. Quem diria, hein? Então já deixa aqui o seu curtir se você quer saber os detalhes de tudo isso. Não se esquece de se inscrever no nosso canal se você estiver vendo esse vídeo pelo YouTube e fique comigo que a vinheta é rapidinha. Toda semana eu venho aqui pra falar de um golpe diferente no WhatsApp e dessa vez o termo escolhido foi Freakfighting. Pois é, nem a galera gamer tá escapando da mira dos cybercriminosos que fizeram circular no mensageiro a seguinte promoção. A Garena, que é a desenvolvedora do jogo, estaria distribuindo mil diamantes, mas passos livres pra você ter itens gratuitos. E sabe o que você ia precisar fazer pra conseguir tudo isso? Só responder umas perguntinhas e passar a mensagem para cinco amigos. A mentira foi tanta que o perfil oficial do jogo do Freakfighting no Twitter teve que lá desmentir que não havia promoção nenhuma, além de dar umas diquinhas para os jogadores de como não cair nesse tipo de golpe. Agora eu quero saber de você. Coloca aqui nos comentários se você já foi vítima de algum golpe no WhatsApp, se você já caiu ou se você viu e pensou, hum, isso aí não é coisa de verdade não. Coloca aqui nos comentários se isso já aconteceu com você. Agora vamos para as novidades. Depois de ter adiado o lançamento de The Last of Us Parte 2 por conta da pandemia do novo coronavírus, que fez com que todos os mercados do mundo, o comércio mundial, permanecessem em quarentena, lembrando que essa é a maneira mais eficaz de evitar a disseminação da doença, a Sony resolveu anunciar as novas datas de lançamento de The Last of Us Parte 2 e de Ghost of Tsushima. Você vai poder rever a Ellie e o Joel a partir do dia 19 de junho e aproveitar o game de Samurai a partir do dia 17 de julho. Lembrando que os dois são exclusivos para a PS4, então só devem chegar ali mesmo no PlayStation. Mas isso pelo menos já é uma notícia boa, né? A gente estava com medo de que por conta da pandemia muitos jogos da Sony fossem adiados, mas parece que a empresa resolveu investir nas cópias virtuais e não deixar ninguém sem game, sem jogo nessa quarentena. Notícia boa, hein? E já que a gente está falando de jogo muito esperado, a Ubisoft fez na última quarta-feira uma transmissão ao vivo para mostrar os detalhes da ambientação do novo Assassin's Creed. Eu sei que você quer muito saber detalhes sobre esse jogo, mas o que eu posso te adiantar, que a gente viu nas imagens, é que ele vai ser uma mistura de história medieval, né, com mitologia nórdica. Ou seja, a gente pode esperar bastante vikings por aí, né, chegando no novo jogo do Assassin's Creed. Se você gosta da franquia, coloca aqui nos comentários qual é o seu game favorito, o seu título favorito. Não esquece de curtir esse vídeo, marcar um amiguinho nos comentários, compartilhar nas suas redes sociais. E eu vejo vocês segunda-feira no Drops do High Deck. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho